O que é o professor contratado? O que é o professor contratado? O que é o professor contratado? A lei tem autorização. Para isso, a lei tem autorização. Constituição R. 42, que é claro. A lei garante a liberdade não renou a manifestação. Dentro, a lei tem autorização. A autorização de coroa de uma. Não há autorização para a polícia. A lei não garante. E a lei número 1, para que a gente se manifesta artigo 4, é igualdade. Porque a lei tem autorização. Não há, não há, não há, não há. Porque a lei da universidade, não há, não há, nem há, nem há. Não há, nem há. A lei tem autorização. É nisso que a lei tem autorização. A lei tem autorização que o Ministro da Educação quer dizer. A lei tem autorização para a polícia. Os professores não vínculo. Porque a polícia não diria que o Paulo perdeu. Não há. Com licença, eu tenho barato. Minha companhia é. Essa posição de banho. A gente autoriza a professores de contratação A gente tem que tomar A gente tem que tomar E lamenta-tereza A gente tem que não bloquear a gente A gente tem que iria superior A gente tem que iria A gente tem que ignorar A gente tem que usar a competência A gente tem que bloquear A gente tem que iria ou a uma opinião A gente tem que abrir a solução A gente soluciona Problemas que não tem a gente A gente tem que iria A gente tem que iria A gente tem que iria Hata a questão Comandante Município Dili Superintendente Sefi Orlando Gomes Katak Polícia hala atuação A professores Sireni Tamba viola regra manifestação Dada expandu Ia areadores Ministério Educação OIN Reportagem Melda Fatima Televisão Timor Pós Janela Informação Mba Emma Roto Atua tem informação atual De irete lheu Cê tál oho Hanehem botão Subscribe Like Halão comentários Não vaihet o tanto Bão media social Hoto Assistência �